Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda. Mais uma questão do nosso amigo Poseidon. Alguns vídeos atrás nós publicamos a primeira questão do Poseidon. Aqui tem mais uma delas, né? Questão da Banca Quadricos para CRA do PR, cargo auxiliar serviços gerais, ano 2022. Poseidon tem três torneiras XYZ para encher a piscina da sua casa. A torneira X enche a piscina em três horas, a torneira Y enche a piscina em seis horas e a torneira Z enche a piscina em doze horas. Ademais, a piscina de Poseidon possui um dreno que é esvazia, quando completamente cheia, em quatro horas. Com base nessa situação hipotética, julgo o item supondo que a piscina de Poseidon está vazia e que o dreno está fechado. Se forem abertas apenas as torneiras XY, a piscina do Poseidon será enchida em uma hora e quarenta e dois minutos. Será, amigos e amigas? Vamos lá. O enunciado diz que a torneira X enche a piscina em três horas, logo em uma hora teremos o seguinte volume preenchido. Três horas enche uma piscina e uma hora vai ser a quantidade X. Um vezes um dividido por três, um terço de piscina. A torneira Y enche a piscina em seis horas, portanto em uma hora teremos o seguinte volume preenchido. Seis horas uma piscina, uma hora quantidade Y. 1 vezes um dividido por seis, um sexto de piscina. E uma hora considerando as torneiras XY abertas e o dreno fechado. O importante é que o dreno, nesse caso, foi dito que está fechado. Teremos o seguinte volume preenchido. QX mais QY. Um terço mais um sexto vai dar três sextos, que é meia piscina. E uma hora considerando as torneiras XY abertas, XY abertas e o dreno fechado, teremos meia piscina preenchida. Assim sendo preenchida totalmente, o tempo necessário será de duas horas. Fácil de fazer de cabeça. Mas vamos fazer bonitinho aqui. Uma hora meia piscina, tempo T é uma piscina. T vai ser um vezes um dividido por meio. O meio aparece multiplicando no numerador. Vai ser duas horas, o que diz que a assertiva está errada, o que a assertiva falou em uma hora e quarenta e dois minutos. Combinado? Espero que vocês tenham acertado essa questão do Poseidon e anterior também. Se ficou qualquer dúvida, mande o seu comentário. O meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias do canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Valeu!